Era filho de pai francês e de mãe portuguesa. E aí, que resultado? São os piores. Este Felipe, com um espírito muito, muito aventureiro, foi para Goa muito novo. Estava tudo a arrebentar. As pessoas não queriam ainda estar aqui. Era um tipo muito atrevido. Andam sempre às escaramuças. Toma, 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 toma. O que dissestes? Batia não sei o quê. Isto é que é uma torrada. Isto é que é uma torrada à parada. Pá, pá, pá. Isto é tudo gravíssimo. Tudo gravíssimo. Na Birmânia é considerado uma falta de educação. E pela razão de uma torrada não à parada. Há muitos anos. Lembras-te quando atiraram uns sapatos ao Jorge? Que ao busco não foi? Sim, sim, sim. Ele conseguiu-se desviar dos dois. E eu lembro-me na televisão de dizer assim, nos países islâmicos é considerada uma ofensa atirar os sapatos a alguém. Porque no católico não, não é? No mundo ocidental é um desporto, como se... Claro.